Música Fomentar o empreendedorismo como opção de carreira é um dos objetivos do desafio Unicamp, competição de modelo de negócios a partir de tecnologias desenvolvidas na universidade. Aberta a participantes de todo o país, a competição é realizada pela agência de inovação Inova Unicamp. A iniciativa busca fortalecer o ecossistema de empreendedorismo por meio da criação de novas empresas. Nós abrimos um portfólio de tecnologias, que basicamente são conhecimentos que estão lá na forma de uma patente, em forma de uma tecnologia e você ensina as pessoas a transformar aquilo em negócio, você está criando um ecossistema de pequenas empresas, várias pequenas empresas que têm base no conhecimento. Como elas já aprenderam como vir da universidade, naturalmente eles cresceram, eles vão querer interagir com a universidade, então essa coisa continua num ciclo, ou numa realimentação muito positiva. Uma das grandes novidades deste ano é a parceria com o CPQD. A instituição disponibilizou quatro patentes para o desafio. O gerente de inovação do centro avalia como positiva a participação para alavancar a transferência dessas tecnologias para o mercado. Uma tecnologia, por melhor que ela seja, se ela não ajudar a resolver o problema de ninguém, ela é um investimento que não retorna nunca para a sociedade. Dentro desse lado, uma das ações que a gente já estava planejando é a questão de aproximar nossas tecnologias dos empreendedores. Outras parcerias de peso foram firmadas com a Universidade Zumbi dos Palmares e a Universidade Presbiteriana Mackenzie. As duas instituições vieram com várias equipes para a competição. A nossa expectativa é de competir de forma interessante para a gente poder passar para as outras fases e alcançar aquilo que é o interesse do próprio desafio, que é promover o empreendedorismo, promover novas iniciativas e buscar formas de não só semear essa questão do empreendedorismo dentro do consciente dos alunos, mas também apoiar as patentes que estão desenvolvidas pela faculdade e buscar oportunidades para que elas possam ser colocadas no mercado, que é esse o nosso objetivo. A inovação e o empreendedorismo são hoje, consensualmente, uma das ferramentas fundamentais para promover desenvolvimento econômico e social. Esse é um aspecto. Então, de uma maneira ampla, o que a gente vê as universidades focando nessa atividade para desenvolver esse espírito empreendedor nos alunos. Por outro lado, o espírito empreendedor contribui para a formação e para o desenvolvimento profissional de qualquer indivíduo. A gente entende, no Mackenzie, o empreendedorismo de uma maneira ampla, não só na abertura de negócios, como é o caso do Foco, especialmente aqui, mas no entrempreendedorismo, na atitude empreendedora. Na sua nona edição, o Workshop do Desafio capacitou 105 equipes em modelo de negócios. O Workshop, que alcançou recorde de público, possibilitou ainda conhecer o case de sucesso da Superlógica Tecnologias. Pela manhã, os participantes assistiram a palestra de Emerson Rodrigues, Head of Culture da Superlógica. Já o responsável pelo treinamento em Canvas foi o professor Marcelo Nakagawa, que trouxe várias dicas de como desenvolver um negócio de impacto. A parte mais importante hoje de quem pensa em empreender é criar uma rede de relacionamento com outros empreendedores, com entidades, é se movimentar. Ficar parado hoje, basicamente, você morre profissionalmente. E o desafio que a gente tem do empreendedor hoje é estar andando, estar se movimentando, estar aprendendo. Essa mudança que a gente observa na sociedade, na tecnologia, também implica na mudança de cada um de nós. Então, empreender hoje está muito associado a absorver informações muito rapidamente, aplicar. Você só aprende a fazer isso se movimentando, conhecendo, aumentando a sua rede de relacionamento. O principal ponto é você conseguir realmente resolver o problema. Às vezes, quando a gente vai pensar em algum produto ou uma ideia, a gente foca muito na solução. Você já vem com uma solução pronta, né? E você não mergulha no problema. E, às vezes, algumas empresas apenas copiam uma outra empresa que existe determinada coisa, né? Quando você começa a pensar em problema, e você começa a ter aquele sentimento que você consegue conseguir resolver coisas reais, que geram impacto, a sua motivação aumenta, e você começa a ter negócio com mais propósito. Ao longo dos próximos meses, as equipes vão desenvolver um modelo de negócios para as tecnologias escolhidas, com o apoio de mentores acadêmicos e empresariais. A partir da experiência de quem desenvolveu a tecnologia e daqueles que têm vivências de mercado, o desafio agora é pensar em soluções inovadoras. As seis equipes que apresentarem os melhores modelos de negócio vão chegar à final da competição. Com o início da fase mão na massa, a expectativa é bem alta. Eu vim, primeiramente, com o pensamento de aprender mais, absorver mais conteúdo sobre o empreendedorismo, ter mais uma capacidade de... uma visão mais aberta sobre o negócio do empreendedorismo, porque o meu curso, na realidade, é o direito. E é necessário, atualmente, ter essa visão de empreendedorismo. E eu estou aqui para desenvolver, aprender, e se surgir alguma ideia, eu posso estar colocando ela em prática com uma startup ou outra coisa relacionada. Pesquisamos, foi indicado para a gente, explicado pelos mentores do CPQD, e deu uma ideia. A gente não tem conhecimento técnico sobre ela, mas já entendeu qual é a oportunidade que tem para a utilização. A gente ainda tem um encontro com nossos mentores. Nesse encontro, a gente vai fazer o planejamento, porque foi proposto para a gente. Foi proposto para a gente que colocasse esse produto no mercado. Essas palestras que a gente teve em questão de como você apresentar ao cliente, como buscar o cliente, como inovar com as nossas propostas desse produto. Então, como experiência, para mim, está sendo ótimo. Essa é uma oportunidade tremenda de fazer, de aprender primeiro. E eu sei que a competição faz parte do processo. Eu quero competir e quero ganhar, mas saber que mais do que ganhar, o importante é aprender aquilo que eu disse. Como pegar uma ideia que já existe e transformar em algo de fato que inove, que modifica o mundo. Quer saber mais sobre o desafio e acompanhar detalhes desta edição? Não deixe de acessar o site www.inova.unicamp.br. Barra desafio. Barra desafio. Barra desafio. Obrigado.